Música Não é Marco? Isto ainda nasce um bocadinho tudo bugado. Desde a atualização... Isto ainda nasce um bocadinho... Ah é? Porra... Às vezes fico transparente e não vejo a arma... Muito estranho... Onde é que queres cair? Ah é igual... Mais focadinho ou apurrado? Agora já não dá para apurrar... Vamos a foto... Ok... Ok... Tem chest em cima... Está fixe... Ok... Sniper... Ok... Toma tu este... Toma tu... Toma... Fica já cheio tu... O próximo é para mim... Toma tu... Toma tu... Toma esta... Toma esta normal... Toma normal... Olha gente a esquerda... Toma... 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 Não tem nada... No último... Olha, eu tenho dois gramas, ande cá... Mas... Tu ja tens shot? Não... Ah não... Andai aqui, veja-se... Ainda nãão tenho... Tem, anda aqui pedo... Não tinha nada Não tens banded depois não? Não Estão a ver A direita Vem os do W Estão a ver Estão a vir para aqui Está aqui um atrás Está aqui um atrás Consegues matar esse? Estou com pouco a ver São dois aqui em cima de mim Como dois? Está aqui um Tem dois lá Dois em cima comigo no telhado Da mesma time, portanto essa não é a mesma time Mas já eram outros dois aqui de um lado? Vêes? Ah veio por baixo, ok Está fixe Estão muitas equipas aí Estou acertando ou não acertando? Estou acertando ou não acertando? Ah não, pelo lado Será que não vou-se para a direita? Espera ai Quem é este rapaz? Ok Só a gente já somos Eu vou fazer um pai chato Espero Estou acertando ou não a um pai Estou acertando ou não a um pai Mas Estou acertando ou não a um pai Que vai ficar Ou seja Estão por trás, estão por trás, estavam por frente, estavam por todo lado estes gajos. Estava a fazer um gajo que estava a fazer rush para ti. Não, era aquela que eu matamos, no princípio, era uma. Chegou outra, que eu pus um gajdão, e o outro gajo veio e matou-me, e havia a outra que estava a chegar e a outra atrás. Então, basicamente, eram quatro. E agora no final, quando a gente morreu, ficaram duas. Tem. Tu. E agora é o peito. Ah não, peito. Vamos lá. Qual é a casa que queres ir? Já fiz cais no telhado que eu caio na garagem. Tens arma tu? Já? Não, não. Eu já tenho. Estás a perguntar se tens arma tu. Deixa-me só sacar isto. Não quero isto. Ok. O médico tem que ficar aqui. Ok. Deixar um espaço para a minha faixota. Estás chata. Tem um garagem aqui. Ah, já saiu. Já saiu. Já. É o que eu ensimantei lá. Ok, 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 ok. Que merda. Não, não. Não falas. Não falas. É o que eu ensino. Não falas. Não falas. Não, não, não! Eu tenho outro! Eu tenho outro! Usa! Quantos é que são? Então toma dois! São quatro! São quatro! Eu fico com três! É isso aí, só por causa. Ok. Pé, pera aqui. Não, filho da puta, com choca. Não, não tinha choca. Enganei-me, chavalo. Eu mudei a arma. Não, eu pensava porque, eu pensava que eu estava... E a... pá, não é isso, é que eu estava às granadas e depois mandei dois fotos atrás, para ver. E não deveria. Era só um. E mudei a sniper, não viste que eu mandei um... Mudei a sniper. Não, eu vou atirar. Enganei-me por favor. O que é agora? Vamos ganhar esta merda. Será que elas estão lá ou não? Vamos ver se elas lá estão. Ah, gostei, gostei. Há mais cenas de onde tu podes ir, estás a ver? Por causa há. Uma coisa que eu gostei muito, a pena é que não tem luto. É aquele cemitério que fica ali. Olha ali no mapa. Aqui, está a ver? Só que o problema é que não tem luto. Parece que a gente tem uns sozinhos. Não, não temos não. Eu vou aqui na árvore. Estás a ver? Cás na outra casa. Estás a ver? Outra casa a seguir. Cás na outra casa. Agarras o chest. Agarras o o os Ctrl. Olha grande! Não, está aqui. Ah caralho, não soltei, não soltei. Eu não vi aquela casa toda. Já foi? Já foi? Claro! Estamos aqui a brincar ou não? Toma, então. Olha, já tem a ficar aqui. Oh, usa as bandas e depois temos aqui um juice para ti. Não, não, não. Tem que ficar aqui um juice. Pai, deixa eu ir acabar agora. Agora ver se eu consigo acabar de vir-te em casa. Não, 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 piquei. Olha isso aí. Tá lá, tá lá. Não, 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 não. Mas filho da puta, queriam me matar por trás, não? Já viste-me? Já, já tenho, já tenho. Já tenho a garra de baixo. Eu preciso de uma shot agora. Deixa eu ver aqui na luta aqui de cima. Portanto, é... Por agora, melhor do que nada. Ok. Não. Não. Eu vou usar o... Vou ter que usar o que é cá aqui na piscina. Ok, tá fixe. Não vou usar, não. Tá fixe. Estava a pousar, mas não vou usar a fogueira. Então, encontrei... Ah, mas encontrei um pussy juice aí. Olha bem, encontrei. Encontrei a panda. É normal, mas por agora está fixe. Ah, aqui talvez seja de caminhão. Às vezes costuma ter aqui um chest. Ah, opa. Vamos passar aqui. Está bem, está marcado. Não marco. Ok. Outra shot também ali. Está a cara a tu. Conseguir aqui. Vou pegar aqui as... Esbalas. 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 Está bom. Está bom. Está bom. Estou precisado do jogo. Ah, sim. Precidas. 30. Então toma, toma. Ah, é que eu nunca vi esta. Nem sei se tem alguma coisa por aqui. Se não, quero ver. Ah, eu tenho um chest. Ah, eu tenho uma snipers. Ah, eu tenho um sniper. Ah, eu tenho uma snipers. Não importa. Já vamos ver onde é que o circo está achado. Temos uma arma aqui à frente. Ah, está-nos perto. Está aqui, está aqui, está aqui. Ok, construção na Yama. Só que não está a ver ninguém lá. Não estou a ver ninguém. Tem cheias lá na outra casa pequena. Vamos lá na 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 casa pequena. Vamos lá no marco. Não está por aqui ninguém. Desiste e com vida. A sério. Desiste e com vida. Tem qualquer coisa. Tem material aqui. Para a gente lutar. Então, esta casa não tem nada? Cuidado. Está aqui pessoal. Aqui, na minha casa. Esta casa. Tem outra. Espera, tem outra. Espera, tem outra. Foda-se. Estava a ver que não matava o gajo. O que eu fiz, meu? Tu viste? Ok, cura-te. Tem medical kit? Não usa medical kit. Eu vou usar... Eu vou usar... Eu vou usar... Eu vou usar a fogueira. Fogata. Porque temos mais relaxado que usar a fogata agora. Eu estava a ver, meu foda-se. Eu sei que estava a ver. Mas, o que é que está a passar? Ok. Deixe-me ver. Ok, então. Então, ande a galera tu. Está aqui dentro? Um... Ande aqui. Ande aqui, se faz favor. Mas eles tinham. Tinha que eu saquei eles. Olha aqui tem um clit aqui. Tem um clit. Tem um clit. Tem um clit. Ei. Eu não vi que estava. Isto estava. Espera ai. Quanto eu errar aqui o chest aqui. Nada. Espera ai. Espera ai. Espera ai. Já podes ficar azul. A shotgun azul. Eu já tenho a purple. E caralho. Puta. Agora te assustaste. Andaste um clit ai no mic. Em baixo. Neste. Ok. 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 Eu não vejo. Olha o círculo. Olha o círculo. Não tem um limpeito. Caga! Caga! Já tomei o grande! Só que esta merda está a sacar 2! Está a sacar 2! Corre! Não pares! Mas espera aí! Eu tenho que entrar dentro! Eu também entro! Tenho! Só que não quero usar agora! Foda-se! Esta merda vai acabar aqui em Peasant! Vamos mais para este lado! Mais para este lado! Para não queira! Porque eu quero usar bandas antes de... Faltam 7 reais! Tentamos entrar aqui! Tem alguma coisa para abrir? Não sei o que! Não sei! Mas vamos aqui para trás! Para ver! Onde eu estou a ir! E assim não agarramos ninguém! Que nos possa foder! Estais a se ver! Temos 1 minuto e meio! Para a gente lá chegar! Que é Gonçalo! Quando acabar aqui eu convido! Ok! Construção! Construção lá em cima! É a montanha! É a montanha que queremos ir! Tem lá a construção! Espera aí! Aí! Mas! Falta conseguir! É a montanha! Pera, 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 pera Pera, 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 pera Puta, meu, é outra equipa Caralho, não consegui construir por causa daquela puta daquela árvore, meu, foda-se, meu Que raiva Eu queria que lhe convidasse Ele está a jogar Ok, se eram para convidar, eu vou convidar, se entrarem, entram, se não entrarem Passamos 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 Passamos